Olha gente, a prefeitura acabou de fazer a limpeza, o homem já tá vindo ali ó, sujando novamente, uma área onde é proibido jogar lixo, aí ó, todo dia é isso, o pessoal vem, aí fica jogando lixo, ó. Tá bom rapaz, senão eu não me refleto. Não, sou eu mesmo, tô filmando pra isso, que é um absurdo, ali já colocaram uma placa de não é proibido jogar lixo, mas o pessoal não deixa de jogar lixo, tão continuando jogar lixo, absurdo rapaz.